Vocês têm acompanhado o aumento de muitos casos, tanto do Covid como dessa nova variante da gripe. E o Estado está fazendo a sua parte. Nós distribuímos também 80 mil testes e nós temos testes disponíveis. Assim que o município prestar conta do recebimento daquilo que foi enviado, mais testes serão entregues. E também estamos reabrindo os dive-through para aumentar a testagem. Então é importante fazer o teste, se comprovar a contaminação, você poder ter ali o seu isolamento. E isso está sendo feito também com os medicamentos, com apoio em todas as secretarias municipais de saúde. E eu gostaria também de dizer a vocês da importância dos cuidados. De continuar usando as máscaras, fazer a higiene pessoal, mas principalmente, todos os dias de manhã eu recebo os relatórios das pessoas que infelizmente vêm a óbito por Covid no Mato Grosso do Sul. E eu posso dizer a vocês, 95% dos óbitos que estão ocorrendo são de pessoas que não tomaram nenhuma dose. Se vacine, se proteja. Nós estamos vivenciando uma nova onda que você tem acompanhado. É no mundo todo, não é só no Brasil e no Mato Grosso do Sul. E se você usar a vacina como antídoto, eu não tenho dúvida, você protege. Você, sua família e as pessoas que você ama e que estão próximas de você.